Oi gente! Hoje nós vamos causar na praia Trouxemos a Bisa sem salto para a praia E olha os nossos looks totalmente apropriados, né? A Marina está de Ariel Se você está chegando agora aqui no meu canal Já deixa seu like Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo Estamos aqui na praia E a praia está calma Só que está parecendo que vai chover, né? Como a gente já se queimou, a gente está protegido agora Vamos lá correr na praia Eu e a Marina vamos pular ondas de pijama Porque a gente ia empinar pipa, mas não tinha vento Mas parece que agora tem, né? É Meu Deus! Vamos devolver para o fundo do mundo Ai do céu! Nossa, velho! Tadinhos! Olha isso aqui! É um rato disso! A maioria é subir e eles não conseguiram voltar, gente Que triste! Vamos ver mais perto da água Eu não vou conseguir catar tudo isso e levar de volta para o mar Poxa vida! Que triste! Gente, se for direto, chega na minha casa Lá do fundo do mar Não é lindo? Às vezes nunca é bom ser humana Música 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 Bora fazer uma caminhada aí, unicórnio Porque agora está com perna Demorou, mano Ao meio do mar Olhe Veio Ah! P Baum, tomaram um bicho Gente! Já corremos e a Marina perdeu Agora nós vamos pular ondas Uma Dois Três Já pulamos onda Já corremos na praia E agora falta o que? Nadar com o cachorro Parece que a gente fracassou na hora de nadar com o cachorrinho O cachorro nada muito, gente Mas bem na hora que a gente ia nadar com ele Ele fugiu, não sei por que O que será que ele se assustou? Nunca viu um unicórnio, nem uma sereia? Estranho, né? Pachorro que nada no mar Sabe o que tá aparecendo isso aqui? Alice? Tá aparecendo aquelas ostrinhas que foram jantadas no desenho da Alice O País das Parabéns Coitadinhas, cara E é isso! Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, já deixa o seu like aí, né? Coloca aí embaixo nos comentários Hashtag unicórnio ou hashtag sereia Quem vocês acham que ficou mais da hora aí fazendo zoeira? Ou então coloquem hashtag unicórnio e sereia Andamos bem? Hashtag gostei Hashtag tenho medo de praia Coloca aí pra gente saber Vou deixar aqui o canal pra vocês se inscreverem Favorita esse vídeo e tchau!